Bora conferir os principais lançamentos de games de agosto, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve aí no canal e clica aqui no sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos aí na área de games, filmes e séries. Então bora pra nossa lista que a gente separou aqui dos games que a gente mais tá esperando agora pra esse mês de agosto, né? Já começando pelo dia 12 de agosto com Naraka Blade Point, que vai sair pra PC e futuramente em breve vai sair uma versão pra Playstation 5. E esse é um Battle Royale pra até 60 jogadores, que tem o diferencial de se basear na mitologia e na cultura da China, do Japão e da Mongólia. O combate aqui tem um foco no corpo a corpo, principalmente ali na luta com espadas, né? E aqui a gente tem uma movimentação com bastante parkour ali, bastante uso de ganchos e um estilo que lembra bastante aquele filme O Tigre e o Dragão. Aí no dia 16 de agosto vai sair um game que a gente tá esperando bastante, que é o Road 96, que vai sair pra Nintendo Switch e PC. Esse é um game de narrativa procedural e aqui a gente tem que escapar de um país que tá ali em meio a um caos político, né? Então o foco é a nossa jornada pela estrada em direção à fronteira, numa pegada meio que daqueles filmes de estrada dos anos 90. E algumas coisas legais, né? O game ele vai chegar traduzido pra português brasileiro e ele tem aquele estilo que a gente gosta demais, né? Que as nossas escolhas afetam os rumos da história. E a gente já teve a oportunidade de testar esse game e já tem gameplay da demo aqui no canal. Aí no dia 17 de agosto vai ter o lançamento de um game que é o Humankind, que vai sair pra PC. Esse game provavelmente vai agradar a galera que curte a franquia Civilization. Até porque o estilo de game lembra bastante o Civilization que eu sempre gostei de jogar desde pequeno. É um game de estratégia e a gente começa controlando uma tribo de nômades. E vai evoluindo a nossa civilização ao longo das eras, construindo ali cidades, criando exércitos e por aí vai. E o game ele tem mais de 60 povos diferentes, né? Tem egípcios antigos, vikings, vários, vários outros. Esse aqui é um game de nicho, mas eu curto bastante esse estilo. Aí no dia 19 de agosto vai ter o lançamento do 12 Minutes, que é um game que vai sair pra Xbox One, Xbox Series S e X e PC. E nesse game a gente vai estar preso num loop temporal de 12 minutos, né? Aqui a gente tem um mistério ali envolvendo relacionamentos e assassinatos. E a gente vai precisar resolver esse mistério pra conseguir quebrar o ciclo. E uma coisa maneira é que o elenco do game ele é bem forte, né? A gente tem aqui o Willem Dafoe, o James McAvoy, a Daisy Ridley. E outra notícia boa é que ele vai sair no Xbox Game Pass no dia do lançamento. E outro game que vai sair nesse dia também é o Monster Harvest, que vai sair pra Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Esse é um game que eu sei que tem uma galera esperando, né? Ele é meio que uma mistura ali de simulador de fazendinha com Pokémon. A gente gerencia a nossa fazenda, constrói e personaliza a nossa casa. E ao mesmo tempo pode criar ali uns monstrinhos que vão nos ajudar em batalhas por turnos. Eu curto o visual, que ele tem uma estética assim pixelada, que lembra bastante até o Stardew Valley. E pra quem quiser conferir o game, já tem uma demo gratuita disponível na Steam. E aí no dia 20 de agosto vai sair a versão do diretor do Ghost of Tsushima. Vai sair pra Playstation 4 e 5. E essa versão nova, ela é uma expansão da experiência do game que a gente viu no Playstation 4. Agora o game ele vai ter melhorias técnicas, né? Como áudio em 3D, texturas melhoradas, né? Aquele feedback tátil do DualSense, que é o controle do Playstation 5. E uma história nova agora ambientada na Ilha Iki, né? Além de habilidades novas. Agora a gente vai ter que enfrentar um grupo novo do exército mongol, que segue a líder águia. Em vez do Kotulkan, que a gente viu no game base. E olha só, quem já tem o game no Playstation 4, vai precisar comprar a expansão pra essa versão do diretor. Aí no dia 24 de agosto, a gente tem o lançamento do Aliens Fireteam Elite. Vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E esse é um game co-op, que a gente pode jogar ali com os amigos ou com aliados controlados pela inteligência artificial. Pra enfrentar missões de resgate. O game, ele se passa 23 anos depois dos eventos que a gente viu nos filmes. E aqui a gente tá a bordo de uma nave militar, onde a gente vai precisar enfrentar vários tipos de inimigos diferentes. A gente vai poder escolher entre 5 classes, né? Atirador, Demolidor, Técnico, Médico ou Batedor. Cada um ali com habilidades exclusivas. E o game, ele tem um arsenal com mais de 30 armas e 70 modificações e acessórios. Aí no dia 25 de agosto, tem um game que vai sair que a gente tá esperando bastante, que é o Psychonauts 2, que vai sair pra Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um game criado pelo Tim Sheffer, né? Que é um game designer ali lendário, que fez alguns dos games que eu curti demais quando eu era mais novo, né? O Full Throttle, os games da franquia Monkey Island, o Grim Fandango. E aqui nesse novo game, né? A gente tem a promessa de um jogo completo pra galera que é fã de games de plataforma e aventura em 3D. Pelo que já deu pra ver, né? O game, ele tá com um visual muito bonito. E uma notícia boa pra galera do Xbox, é que o game, ele vai tá incluído no catálogo do Xbox Game Pass já no lançamento. E aí o último game que a gente separou nessa lista aqui de games mais esperados de agosto, é no dia 31 de agosto, o lançamento aí sim definitivo do New World, que vai sair pra PC. E esse, sem dúvida, é um dos lançamentos que a gente mais tá esperando esse ano. A gente já teve a oportunidade de testar esse MMO da Amazon na prévia que rolou no ano passado, em 2020, né? E recentemente a gente pôde curtir de novo também durante a beta que rolou nessas últimas semanas. Ó, pra quem curte um MMORPG com foco grande ali em exploração, em coleta de recursos, em craft, esse game, ele tá bom demais, né? Nos dias que eu tive a oportunidade de jogar, eu passei horas e horas upando o personagem e eu não vi muito as horas passarem. Eu curti demais o sistema de progressão do game, a liberdade de poder testar ali várias armas e vários estilos de combate diferentes, sem contar o visual do game, que pra mim tá bonito demais. E o game, ele tem aquele formato comercial pay-to-play, né? O game, ele custa 75 reais no lançamento e não tem assinatura, nem ali elementos pay-to-win dentro da lojinha do jogo. E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games que a gente mais tá aguardando agora pro mês de agosto? Comentem aqui na seção de comentários pra gente saber quais games que vocês mais estão esperando aí pra esse mês e dê um like aí pra ajudar a divulgar o nosso canal e dar uma força aqui pro Bulldog Nerd, né? Galera, valeu aí por terem acompanhado esse vídeo e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON